Olá pessoal abençoado, tudo bem com vocês? Galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar tirando algumas dúvidas, estar dando algumas dicas sobre os enxertos. Muita gente tem perguntado para mim, pessoal, como que eu tenho sucesso nos enxertos. É quase que perca a mínima em todos os enxertos que nós fazemos aqui, galera. Então, eu vou estar passando aqui algumas dicas. São dicas simples, tá pessoal? Mas é importante para a gente estar seguindo, para a gente ter um sucesso em todos os nossos enxertos. Tanto pode ser o de pressão, pessoal, que a gente vai estar utilizando o saquinho de geladinho ou até mesmo a fita de enxertia. Quanto também o de cola, que a gente utiliza o de cola, que eu costumo recomendar que é aquele mais fácil para você estar iniciando. Que é um sucesso quase que perfeito, pessoal. Sempre dá bom, tá? Porque a cola faz também uma proteção tanto superior e também lateral de todo o enxerto. Tá, pessoal? Então, vamos lá, hein? Pessoal, vamos aqui começar então do início, né? Olha só, a gente para estar fazendo, pessoal, um enxerto bacana mesmo, a gente tem que certificar que a gente tem um material genético de qualidade, né, pessoal? Uma planta sadia, né? Aqui é nessa parte de cima que a gente utilizou para fazer o enxerto. E aqui na parte de baixo que a gente tem um cavalo também com saúde, né, galera? Bem sadio, bem tratado, bem adubado, né? As duas plantas, a gente tem que ter certeza delas que elas estão sadias, tá, pessoal? Tanto aqui o cavalo, né, quanto o cavaleiro. Veja bem aqui, galera, ó. Esse aqui foi um enxerto que eu fiz aqui em uma mudinha pequenininha de alguns meses, né? E olha só que enxerto perfeito, galera. Olha só que bacana. Aqui a cola já está se desgrudando, tá vendo, ó? Dá para a gente perceber aqui, ó, já soltando tudo a cola, né? Olha só, fiz aqui no dia 11 de janeiro, né? Agora, ó, pouco mais de um mês, pessoal. E olha o tamanho que está o desenvolvimento desse enxerto. Logo, logo já está vindo flor aqui, ó. Tá vendo? Então é isso, pessoal. Tá, as duas plantas que a gente vai fazer uma união, né, entre aqui o cavalo e o cavaleiro. Então as duas plantas, elas têm que ter saúde, né? As duas têm que estar sadia. Certinho, pessoal. O segundo ponto é que o material que a gente vai estar utilizando para cortar tem que ser um material bem amolado, né? E a gente vai sempre manter esse material limpo, pessoal. A lâmina dele sempre a gente vai estar limpando com álcool 70. Sempre, a cada corte, a gente vai estar limpando ele com álcool, tá? Se a gente não fazer isso, a gente corre o risco de perder o nosso enxerto e também o cavaleiro, tá bom, pessoal? Apodrece, tá? Já aconteceu aqui comigo. Muita gente tem dúvida. Qual o momento certo para estar retirando o saquinho de geladinho, né, pessoal? Essa proteção que a gente coloca aqui após o enxerto. Então, esse saquinho não tem uma data certa, um dia certo que a gente vai estar retirando. Vai depender de vários fatores. Tanto o material genético, né, o cavalo. Você vai estar observando o andamento do crescimento do seu enxerto, né? E aí você vai estar analisando no tempo certo para você estar retirando, né, essa proteção. Mas geralmente, pessoal, eu costumo dizer aqui que é a partir dos oito dias você já vai estar dando uma olhada e de repente você vai poder estar retirando, tá? Mas não é uma regra, pessoal. Aí, pessoal, já após a gente constatar que a gente teve sucesso no nosso enxerto, né, que a gente começou a observar que ele cresceu, que já veio aqui folhas novas, já está desenvolvendo, né? Aí é o momento da gente estar retirando o saquinho. Esse aqui, pessoal, por exemplo, eu fiz agora dia 13 agora desse mês, né? Então, são aí oito dias, né, pessoal? E eu já vou estar retirando aqui com vocês para estar dando uma olhada. Olha só, aí eu vou, corto aqui, ó, seguro e corto. Olha só, galera, não tem mistério, pessoal. Eu retiro aqui, ó, observa bem. Observa bem que ele está aqui, ó, bem pego. Está vendo, galera? Bem bacana. Olha só as folhas aqui, ó. Já desenvolvendo, né? Esse aqui praticamente é um sucesso, tá bom, pessoal? Desse enxerto aqui, ó. O que que agora eu vou estar deixando? Vou deixar ele aqui respirar um pouquinho aqui na varanda, né? Daqui uns três dias, né, pessoal? Se o sol der uma firmada, eu já coloco ele para receber os primeiros sols da manhã, né? Porque aí vai estar reforçando aqui esse material, né? As folhas vai estar desenvolvendo. E aí a gente vai estar garantindo o sucesso dessa planta. E, pessoal, quando está com o saquinho, é normal suar, tá, galera? É bem normal mesmo, porque é uma planta, né? Um ser vivo e ele vai suar. E só que na hora que suar, se você utilizou ali o material sujo, né, para cortar, ou de uma planta infectada, aí você vai perder esse enxerto aqui, ó. Ele vai apodrecer bem aqui, pessoal, ó. Tá? Por isso que tem que estar bem limpo, né? Tem que ser bem cuidado. Nesse momento a limpeza é muito importante na hora de fazer, tá bom, galera? Pessoal, se tem mais alguma dúvida, pode estar deixando aí nos comentários, aí, tá bom? Que a gente faz novos vídeos aí para vocês. E é isso. Se ficou alguma coisa, pode estar comentando aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau! Tchau, tchau!